De volta, olha só, na última semana circulou na internet informação que causou indignação. A Câmara dos Deputados teria aprovado um projeto que restringe a venda de produtos orgânicos. Nós vamos verificar o que realmente aconteceu e se é verdade que a produção orgânica está em risco. A informação que começou a circular dizia que durante uma partida do Brasil na Copa do Mundo, a Câmara dos Deputados teria aprovado uma lei que iria restringir a comercialização de produtos orgânicos. Mas não foi bem assim. Primeiro, que não há sessões na Câmara durante os Jogos do Brasil. Segundo, que o assunto já havia sido aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara no dia 15 de junho e ainda vai ter de passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. O relator da matéria, deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, não atendeu as nossas ligações para falar sobre o assunto, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota à imprensa. O documento afirma que a lei determina que a comercialização de produtos orgânicos seja feita dentro de propriedades privadas ou feiras livres e explica que a definição de propriedade privada inclui aí os supermercados, onde esses produtos são vendidos atualmente. A nota diz também que a proposta tem o objetivo de evitar fraudes na venda de produtos intitulados orgânicos, com um aumento na fiscalização e nas penalidades, já que está previsto como crime contra as relações de consumo comercializar como orgânico produto que não seja cultivado de forma natural. Eu não vi esse projeto tramitar, a Comissão da Agricultura com certeza não tramitou, e não há disposição da casa de proibir a comercialização em supermercado de produtos orgânicos. Justamente no momento que libera o pacote dos venenos, flexibilizando novos ativos, novos ingredientes de agrotóxicos no Brasil, de outro lado a mesma comissão, mesmo relator, limita a comercialização de produtos orgânicos em supermercados, o povo brasileiro como consumidor tem que ter direito a escolher. Pois é, temos que ficar de olho, né? Mas por enquanto é mais uma fake news, uma notícia falsa que acaba confundindo a população. E para esclarecer mais um pouco, vamos conversar com a repórter Vanessa Presotto, que está num comércio de produtos orgânicos. Boa tarde, Vanessa, tudo bom? Olá, boa tarde, Fábio. Tudo certo por aqui. Olha só, quando a gente fala em produtos orgânicos, já vem na nossa cabeça frutas, verduras, legumes, mas na verdade os produtos orgânicos vão muito além disso. Aqui nesse estabelecimento que eu estou, por exemplo, são mais de mil itens de produtos orgânicos. Tem até ração para cachorro, você acredita? E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com um especialista aí na área de produtos orgânicos que vai nos explicar mais sobre o que são os produtos orgânicos. É o Alairto da Rocha. Tudo bem, Alairto? Tudo bem, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Fábio, aos telespectadores. Isso mesmo, nós trabalhamos só com a linha exclusiva, só de orgânico, a primeira loja de Chapecó hoje. Alairto, o que são os produtos orgânicos? Bem, produtos orgânicos existem uma legislação, em primeiro lugar, né? Tem uma legislação, a lei 10.831, decreto 6.323, que é o que regulamenta sobre a produção orgânica. Então, hoje, para ser comercializado, você tem que estar dentro dessas normas, senão não pode vender como orgânico. E ele não é simplesmente só sem agrotóxico, né? O que mais que o produto precisa ter para ser um produto orgânico? Pois é, aí é que está. As pessoas pensam que simplesmente está sem agrotóxico, mas é bem mais do que isso. Existe essa legislação que se tem que cumprir, né? Por exemplo, numa propriedade para ser orgânica, não pode ter trabalho infantil, né? Tem que ser todos, se tiver algum, tem que ser carteira registrada, se for produção de animais, tem que ter o bem-estar, né? Então, existe uma série de critérios, é um diferenciado em relação ao convencional. É porque quando você fala de orgânico, às vezes você perde totalmente uma produção, porque você não pode usar alguns defensivos que não é permitido por lei usar no orgânico. Então, esse é um dos parâmetros. Quando a gente se fala na questão da aparência do produto orgânico, né? Muitas vezes as pessoas falam que o produto é menorzinho, é mais feio. É verdade. Isso é um mito? Não, já era isso. Eu acho que é um pouco a questão de qualificação, né? Precisa de ter a questão de qualificação por parte agronômica, enfim, técnicos acompanhando, para se melhorar essa questão da produção. Mas hoje a gente já vê no mercado que existem produtos orgânicos mais bonitos, inclusive, que o convencional. Então, é um mito dizer que o produto orgânico, às vezes até usam o convencional, colocam um feinho para dizer que é orgânico. Então, isso não é verdade. E o sabor do produto orgânico, tem alguma diferença? Ele é melhor? Como é que é? Em relação ao orgânico, se você começar a consumir os produtos orgânicos, você vai ver que você... No primeiro dia, você não vai ver tanto, mas o sabor em si, você já vai sentir. Quando você começar a consumir orgânico, eu acho interessante que não é simplesmente pelo sabor, mas pela questão da saúde. Então, você é o que você come. Então, se você tiver uma boa alimentação, você não vai gastar em farmácia, ou médico, enfim, em questão de saúde. Então, tudo que você investir na sua qualidade, qualidade de vida, tudo que você investir na sua alimentação, você vai deixar de gastar em outra parte. Eu sempre gosto de considerar mais ou menos um carro a diesel e um carro a gasolina. Se você colocar a gasolina em um carro a diesel, o que vai acontecer? Então, a mesma coisa nessa alimentação. A gente não foi feito para nós colocar metais pesados ou agrotóxicos no nosso organismo. Então, esse é o grande diferencial. A gente estava conversando aqui antes também que tem até produto de limpeza orgânico. Esses produtos de limpeza, eles também servem para não prejudicar tanto a mão, essas coisas, né? Isso, são produtos hipologênicos. Inclusive, são produtos que se você jogar na água, ele não contamina. Ele já é a primeira fábrica no Brasil que foi um alemão, inclusive, que veio e trouxe para cá. Essa é a ideia. E esses produtos aqui, eles não têm derivado de petróleo. Então, esses são os únicos certificados de orgânico no Brasil. Por isso, dali, contém alguns, que nem babosa, enfim, alguns produtos que contêm neles mesmo. E uma outra questão que as pessoas se confundem muitas vezes, né? São sobre os hidropônicos, né? Que não necessariamente eles serão produtos orgânicos. Exato. Nem sempre, nem sempre, quando você fala em hidroponia, é um mito. Na verdade, existe esse mito, dizer que a hidroponia é melhor ou igual ao orgânico, né? Por que eu digo que é um mito? Porque existe, quando você vai fazer o tratamento dos macros e os micronutrientes do hidropônico, são usados produtos 100% solúveis, que é o NPK, né? E esse NPK, eles, quando usado em excesso, ele pode causar intoxicação e ser cancerígeno, né? Além disso, você limita algumas substâncias, né? Que faz com que aumenta a quantidade de pragas também. Isso também faz com que aumenta um pouco a quantidade de defensivos químicos. Então, pra gente encerrar aqui, só uma dica pro pessoal de casa, que tem muita gente que acha que vai tirar também os agrotóxicos, né? Dos produtos com bicarbonato e vinagre, né? E isso também é um mito, é isso? Isso é um mito. Por que que é um mito? Na verdade, eu poderia dizer o seguinte, é legal você usar o vinagre com bicarbonato? É. Porque você vai matar algumas bactérias, alguns fungos, enfim, que você vai estar fazendo essa eliminação, né? Isso é um ponto positivo. Aí você tem dois tipos de defensivo químico. Existem os princípios ativos que você pode usar como decontato, né? E o sistêmico. O decontato, você elimina com o bicarbonato e com esses outros. Só que a grande maioria dos agrotóxicos consumidos hoje no Brasil são princípios ativos sistêmicos. Que o produto, para ser sistêmico, ele entra dentro do fruto e uma vez que é aderro dentro do fruto, você não consegue tirar mais. Então, não vai ser o bicarbonato, não vai ser o vinagre que vai conseguir tirar. Então, não existe, cientificamente, é impossível você conseguir tirar. Isso aí, então. Muito obrigada pelas suas informações aqui. Muito válidas as suas informações para a gente. Voltamos com você, então, Fábio, aí no estúdio do Ver Mais. Obrigada, Vanessa.